Muito boa tarde, caros telespectadores da Rádio TV Bantabá, não mantenha de guiniedade a nossa lei para emissão especial às nossas conversas com o doutor Brahim Mané, conhecido de tudo a voz, que sempre nos esteve nas nossas conversas da TV Bantabá. Aos nos está ali, especial às nossas conversas, para poder falar um bocado de o que foi eleições, ou seja, desde a campanha até nesse preciso momento e o que é que na Bantabá acontecer de amanhã, segunda-feira, para frente. Então, para que você não mantenha dignidade, não mantenha mais um beijo para tudo, para aqueles que não haviam nesse preciso momento e faz tempo e verdade não ocorre um outro, não ocorre um outro, mas o assunto passa. De certa forma, também não passa, Brahim Mané, microfones para cumprimentar a voz, não sai de volta aos papulitos, um beijo para você um bocado. Brahim Mané, boa tarde, microfone e tudo de boa, cumprimentando os telespectadores e também já pensava no ouvinte também de Rádio TV Bantabá, que o Rádio Bantabá, que não emitiu na 102.4 na frequência moderada a partir de Capital Bissau. Ótimo, boa tarde, Virgílio, boa tarde, telespectadores e ouvintes de Rádio Bantabá. Como vou falar, eu faço aqui o tempo, que não é capaz de apiar nesse passo, mas não tenho motivo muito grande, que é eleições legislativas de 4 de junho, que motivo para não apiar, não deborçar sobre ela. E saudação a Turi Guintes, que nos seguimos através de áudio e vídeo. Muito bem, portanto, depois de não ouvir, doutor Brahim, que se mantém a dignidade naquele bom nome, naquele nome de bom bambarandade que de um tanda, né? Não fala boas, mas um beijo, não fala boa tarde, mas também, para aqueles que mais tarde também vão ouvir esse vídeo, que não assiste esse vídeo, não pude falar boa noite, ou se uma bom dia, dependendo do difuso horário, bem-vindo à emissão da OZ a partir da Inglaterra, em simultânea com o Rádio Bantabá TV, na Guiné-Bissau, que não emiti a partir da capital Bissau 102.4. Durante algum, dentro de uma hora de tempo, não fazemos um esforço máximo para pôr o papel de aquilo que nasceu, portanto, o que que seriam os primeiros resultados, ainda que provisórios, de eleições de passado domingo, que eu deporrei dia 4, ainda que participaram 20 partidos políticos, mais 2 de coligação, ainda que também teve uma participação de cerca de 900 mil eleitores. Mas o ambiado guinense demonstra civismo na eleição passado domingo, semelhança daquilo que acontecia há anos anteriores a nós, e um grande exemplo na África e também no mundo. Essa e sétima eleição legislativa, acho que teve lugar, conta com seis partidos estreantes, e um deles dirigido pela mulher Joana Nhanca. Portanto, a única mulher que lidera essa formação política nessa corrida eleitoral, também participava a primeira vez duas coligações, não lembro como na última eleição, ou seja, na penúltima, aquilo que eu fazia na 2019, e participava uma coligação desta feita, duas coligações, de que não nos fazia, pronto, não nos passa o papel deles. Essa eleição, a primeira eleição legislativa, e aconteceu em 1994, com a abertura multipartilharismo, que não se vê, para já, duas notas. Esse é o primeiro biaço que Guiné-Bissau vai a eleições legislativas na mês de junho, e também, e de eleição mais concorrida de sempre, com 22 formações políticas, não falo assim, porque na suma que me falava, é aquilo que aconteceu, e 21, mais um que anterior. Eleitor guinense chamado para acolher novos deputados, que não vai formar a Assembleia da República, Nacional Popular não fala assim, também é o resultado que da vitória, suma que não fala, ainda que provisória, partido de coligação, não fala, plataforma, aliança inclusiva, portanto, principais concorrentes desses partidos, e uma de MG15, própria, que faz parte ainda de governo, essa coligação não fala, aliança inclusiva, vai ter arrancar, e também não falar de, concluir esses partidos, incluindo a União para a Mudança, partido de convergência democrática, PSD, com o MDG, que é o Partido Democrático guinense, ainda que não fala PSD, e PRS também, que concorriu às eleições, com, sem esquecer, de PTG, que é um dos estreantes que liderava, para o Bote Cande. Não fala, para a AGC, que os resultados que publicaram, para a Comissão Nacional de Eleições, acaba, para a ganha, com uma maioria absoluta, ainda que irá cada 54 deputados, seguido de, Madem G15, com 29, PRS tem 12, a PUP PDGB, ou seja, PTG tem 6, e a PUP PDGB tem 1, governo. Para acordar também, só para salientar, com uma, eleições que decorou em 2019, e ganharam papel e a AGC, mas que uma maioria, não fala, relativa, e de que, depois, acaba para deixar de governar, na 2020, ainda que, pronto, acaba para, dado coabitação, com o presidente da República, e acaba para, ou seja, acaba para dar governo, e formar-se governo, de unidade, de iniciativa presencial, e que acaba com a realização de eleições. Doutor Brahma, muito boa noite, não passo aí a palavra, vou cumprimentar, quinta-feira, nesse preciso momento, na quinta-feira, e divulgar os resultados, ainda que provisório, mas que da vitória, absoluta, a PAI, Terrancã, com 54 assentos parlamentares. não, não vai para lá, mas antes, não me sirva, vou fazer um olhar, muito rápido, um bocado atrás, não vou falar, a retrospectiva, do que aconteceu, na campanha eleitoral, em termos, não vou falar, discursos, comportamentos, do próprio partido, de ser líderes, na terreno, passando para discursos, e programas eleitorais, até debate, de ideias, sem-se também, comportamento, de ser apoiante, na esquerda, entrena-se também, nas redes sociais. Ora bem, para acrescentar um bocadinho, no contexto, com o Facil, Virgílio, muito bem, e para repetir, como é, depois de presidente, atual, toma posse, e demite o governo, não é? E para a gente perceber, que o contexto, como é, e demite o governo, e tem que chamar sempre, o partido maioritário, no parlamento, é apresentar a proposta, de maioria de governação, não é? Um plano, e era de descarta-feira, do PGC, tanto que, Madem e seus parceiros, é conseguir cumprir, cinco deputados do PGC, passa programa de governo, e preciso, para a gente lembrar esse, programa de governo, que passaram alguns slides, que não haviam apresentado, programa de governo, aprovado, e vai dar a nota na maioria, não é? E, maioria, presidencial, que é fácil, de acordo com leis, da república, politicamente, digamos, e que é correto, até em termos de lei, e depois, ano passado, acho que foi no mês de junho, o presidente demitiu o parlamento, não é? O parlamento, onde aqui tem a maioria, que não controla, e demitiu, não é? Razões de servir, como o parlamento, que apoia, digamos, entre manga de cursos, a Gasseta, a Gasseta, a Gasseta, ratifica, acordo, de exploração conjunta, com Senegal, que era, tipo, entrega a Guiné-Bissau, ao Senegal, mais ou menos, não é? No mar, e recursos, petrolíferos, que não aparecem, tipo, e um acordo, tipo, aquele, leis a pátria, e fazia, tipo, para vingança, e tem o poder, de demitir o parlamento, e demitir o parlamento, e convoquei eleições para dezembro eleições para sair quase um ano depois tipo erro estratégico como presidente do comitê para prejudicar o país eleições, campanha para responder uma questão antes de campanha houve congressos de partidos e tudo mais e preciso querer esquecer como é tipo o PGC, isso é o que está falando Luba, Turu, Negacuna, Negal Coral, Fogar, Bogra PGC é sempre criado problema para organizar congresso e desde o tempo de Jamal está ali repetido e tudo mais mas é um presidente para organizar congresso nesse congresso o presidente estava lá na primeira fila o presidente que está firmado como presidente do concórdia nacional que ali é um partido político e tem que tener equidistância em relação a forças políticas atua como pai da nação e junta partido antes daquilo é preciso acrescentar um elemento importante que é PTG PTG partido liderado por Bocha Candé Turu, Indyacuna, Guiné e Fora e foi patrocinal presidente da república Bocha foi figura para fazer partido e foi estratégia presidente da república não quer dizer para enfraxar Madem ou não mas depois se vai alguma Madem ter alguma força ir para trás mas e assenta simplesmente na estratégia dividir para Reina e após tener Luz Cavalo esperando o comendo até na maioria ainda continuou a controlar tudo depois não discutei detalhes e um paradoxo mas depois não discutei mais tarde sobre a composição do parlamento e Madem é bem para a campanha PRS e se vir a PRS e era um partido moribundo PRS precisa de renovar se calhar gosta dessa oportunidade é bem fácil Madem e vai para a campanha outra vez que imagem de presidente digamos que a campanha de uma maneira geral corre bem aliás campanhas na Guinness sempre que ocorrem bem comportamento cívico de populações e tem factos novos tipo presidente não ataca outros partidos que lhe tiro na pé juntei a imagem de presidente desde a campanha presidencial que imagem do partido nas eleições legislativas sabendo em uma leitura política errada de Madem sabendo como situação que é que tem sido no livro que é que situação do país se eu fazer sondagem sobre sondagem sobre presidência de Sissoko se eu conseguir 20% se eu conseguir 20% até não corrigir para tentar fazer sondagem para ter número de telefone de apoio de universidades que tem na Guiné especialista na estatística é por isso dá para fazer sondagem para de até é importante para estar postando mas se tem 20% e então leva a imagem do ponto de vista político tudo chegou uma situação que pela primeira vez é que só que é que o papel na campanha não havia gente com cidadão na Guiné tipo fome na Guiné fome na Guiné e um fator determinante também sem esquecer como escola pública que tem na Guiné já há 3 ou 4 anos escola pública que tem na Guiné já há 3 ou 4 anos e que lagoa Alcatrón na estrada no centro previsão que desenvolvimento ou o Calcatrón puro na estrada ou estar na Inglaterra ou o Calcatrón puro na estrada ali também na Bélgica ou na Lisboa ou na Hamburgo ou na Madrid ou na Barcelona e que notícia e um curso é banal e um dever básico de um estado de uma região ou de um ayuntamento ou uma comunidade ou uma fregazia um dever básico de suas obrigações para o povo se uma que alguém me fala tem alguém mais velho que escreve uma coisa interessante que tipo democracia exatamente e para eleger entre nós eleger aqueles que não vai exercer no poder tudo não entende? mas a gente que está no poder atualmente é o contrário tipo é que se interpreta poder então tudo isto tipo debate de ideias foi muito pouco mas e se viram também na cena política guinense mais uma vez aprovado PGC tem sido sempre o mal menor não é? não discutir vai a manga aliviada não conversa tipo somos dunos do mundo na terra de cegos mas é importante é importante tipo lá não levando a questão da questão de fator surpresa não é? a mim pessoalmente em Gaspera como a PGC ganha e ganha com melhoria absoluta e uma sim não não tinha lá exato exatamente mas então globalmente campanha ocorre bem debate ideias muito pouco mas tem um fator muito importante que é um facto novo na política guinense que o povo o povo já vota para projeto não para dinheiro o povo já vota para projeto é eleições que passa a mostrar tipo não acha que uma vitória de PGC dependia do esse fator não é? por nega tipo dedicação do partido mobilização de ser militantes numa campanha mais positiva e também é preciso reconhecer mérito do DSP e cansa fechar o pedra bloquear de todo lado perseguir o fazer de tudo e conseguir com resiliência e perseverança conseguir uma vitória não acha como toda a gente merece a vitória ele quem que mais mereceu mas também é preciso lembram-se uma coisa importante como a PGC está inevitavelmente ligada à história do turinense não é? PGC e foi projeto político para libertar Guiné-Bissau do jogo colonial e tem uma angra de gente para PGC por defeito e PGC então chegamos numa situação onde é que do outro lado tipo desenvolvimento nada mostra claramente como é que está comprometido com o desenvolvimento e fome tem que usar o cuco de caio mais uma vez depois não discutei mais tarde mas tipo chegou uma situação como no papel bem a manga lhe veja-se como a Guiné-Bissau para o Bata depende sempre de vender cuco a estrangeiros para exportar e tenho que transformá-lo internamente pois chegamos em situação como a Guiné-Bissau bem vive é tenho que pendecer cuco que caiu para cumprir outros que se assumam a alunos e tudo mais o que resolvi ele aliás é tipo um erro similar que Aristides cometiu nas eleições presidenciais de 2019 onde é que mês de dezembro era o salário que ele paga não entende então é tipo erro político e tiro na pé ali está a minuta tipo estradas falhadas com o calcatrón que risca as brancas tudo bem mas aquilo é que é desenvolvimento não e lá e manutenção de infraestrutura aquilo é assim que está chamado manutenção ou reabilitação de infraestrutura que está degradada há muito tempo aquilo é que é desenvolvimento então e o projeto a minha tipo madame que era partido tipo aparentemente forte até para se estava convencido para ganhar não é só propaganda ou é confiança do que ela ganha nunca lei seu programa na íntegra não consegui alguém enviar seu programa na área de educação o programa do PGC é conhecido mesmo é para retocar o programa que é conhecido mas é a parte da educação que é mandada o colega ou o colega mas outra pergunta mas a gente disse é fazer tempo duro fazer coisa quando gosto que é nada fácil onde o povo de janeiro questionia tipo de coisas mas a gente não ganhou não o que tem um elemento que é importante para a gente se lembra tecnicamente madame com o PRS obviamente mas madame está no poder na Guiné-Bissau tecnicamente desde agosto de 2015 e para vocês a gente lembra que é o que aconteceu no agosto de 2015 domingo de semana foi demitido madame tecnicamente está no governo de Guiné-Bissau desde 2015 e houve um interregno de um ano mais ou menos de que Artur Silva esteve há algum tempo pouco tempo e depois arrestitos até e demitido tirando isto madame sempre no poder o que é fazer eu não prometo comer eu não faço oito liceus nas regiões não sei o que ele é tudo coisas que está escrevendo na folha para perder o vento e que está na substância e tem uma diferença entre permitir para fazer e ter vontade para fazer na prática é que eu mostro aquilo e povo começa a perceber como é que anda bem não é? tipo acude entre entre tudo que mal ou menos mal que um fardo uma responsabilidade grande para a PGC a PGC que poderia continuar a ser dono de um múdio na terra de cego mas afirma definitivamente para retomar o projeto que era do Cabral mobilizar o povo do Guiné para algum custo de bom no século XXI muito bem mas essa campanha e foi surpreendente ou seja o resultado que o povo mostra ou seja a vontade do povo dados que lançaram para a CNE e foi e foi surpreendente para a boa parte tendo em conta o Casper e pouca gente que acreditava como a PGC podia ganhar porque para que que olhar mas devemos estar muito mais bem posicionada o que é que eu falei? o que é que eu falei? é tão simples até a Ngana falou alguma coisa falha que é olhando para a realidade o que é que sai do urnas se gente não passa a fome se gente não passa a fome e um fator importante alguns não enganam ou 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 na cumprinha coco como a cumprir fiel não é? ora a cumprir coco a cumprir vota na mina não é? não entende? que ela pesa na Gintz não é? mesmo que Gintz mesmo que Gintz que tipo o PGC chamava na 2019 que é analfabeto não sei o que não entende? que foi uma uma expressão muito infeliz não é? o Pablo falou que uma Gintz que a vota é analfabeto não Gintz é vota em viajo na PGC mas é continuar analfabeto não é? analfabeto pior se analfabeto funcionais não é? até que até na escola mas é que assim nada então Madem quer que uma penalizê-los além de uma é que a fascinante em termos de governação quer que uma penalizê-los e associação a imagem do presidente muito bem o que procura um cavalo consigo uma a partida e não fica na meia do percurso o cara não faz o ganha não é? é apostando a cavalo errado tipo utilizar aqui cá lá e tudo mais aquilo é incesto político não é? e tem gente de ego tem gente de ego de alguns gente mas incesto político e e mais tipo uma tipo vamos dizer tipo um suicídio político para Madem nesse caso é que a Morena tem 29 deputados até a subir em relação às últimas eleições mas tendo em conta seu objetivo que é anunciar está muito aquém então associação a imagem do presidente e preciso e um facto óbvio que o presidente está lá desde 2020 já há 3 anos não é? falta 12 anos para se mandar terminar só faz-se balanço não é? só que a sábia que a gente tem que sabora ainda não fala sabora de comer mas sabora de ter a paz de espírito não é? um país tipo harmonioso e tudo mais não é? é que a faceta tanta pesa em violência que facilita a gente deputados jornalistas ativistas não sei o que tipo até alguém pode falar é merecido mas é que assim é merecido se o sinto como um visado que é alguém na justiça é que a violência manda a gente recentemente François o que é que aconteceu com a casa de François não é? queimado o caça e tudo mais quer dizer como acaba pensa só como vizinho do François não vai votar e não não vai votar na madame só pensa aquilo mas é só exemplo do vizinho mas é só seu vizinho não é? então a gente está percebendo aquilo tipo os povos povos guinenses eu por ter tudo feito mas o povo guinense cansado um bocado tipo esse o que é que é isto? não acho como essa é uma mudança estrutural na democracia na Guiné-Bissau 10 resultados de campanha ou seja de correr a campanha que aconteceu o que é que tomou mais atenção o que é que está com isso mais positivo e o que é que menos gosta? Positivo e ambiente geral de campanha até porque um fato também a louva até para quem quer organizar mas sobretudo para o povo de Guiné-Bissau porque nós começamos e houve menos tensão apesar de tantos problemas que tem nas eleições houve menos tensão o ambiente foi mais sereno tipo vamos dizer na gíria futebolística fair play e houve muita mobilização até esteve-me a discutir com alguém que me fala ou qual é a gente na mobilização que sim na campanha ou da ponta ou cabeça que é que manda ou a hora de computar chega no governo é que está tendo o mesmo entusiasmo não entende mobilização que ela tem que faltar mas na campanha mobilização cada quem mobiliza para ser partido às vezes está cruzando com outro e está pare e fala que o outro mantenha obviamente esse dinheiro tem trajou na campanha na Guiné sacos arroz e tudo mais que o dinheiro para ver se resolve o problema enquanto não governa o que precisa paga a gente para ter a gente saco de arroz para ver Malan Aliu Mbaná António Alcante ainda tem que ser trabalho recebeu salário para viver para ser filho para ir à escola para formar para trabalhar assim que desenvolvimento e que é como o problema tem sido como a eleição política na Guiné e tem sido sempre um negócio de comerciantes quanto mais perto do poder mais influência para fazer negócio e que é para servir o povo e que é para defender o povo para desenvolver o país muito bem uma ruptura aparentemente vamos ver ver para querer eleições para marcar aqui ruptura como projetos de entesanato passa a coelho para projetos e tem ainda mais elementos em causa mas caráter e tudo mais mas pelo menos projetos muito bem obrigado para as análises sobre aquela que foi campanha legislativa de Guiné-Bissau que eu decorei o último que não fala de sétima eleições que eu realizar no país gosto se não passa para a CNE antes de divulgar resultados ainda que o provisório na frisal sempre que o provisório presidente entrino pedir portanto para fazer um update não falar assim para fazer uma reforma mas fazer que não puder permitir resultados não só eles próprios em termos de trabalho informático mas também que não permitir um resultado para depois o resultado sair menos dentro de 24 horas calque eleitor do ponto de vista como a Coutoria é pedido de ex-apelo não falou de sugestão um alerta deixado para a presidente de treino de CNE inteiramente de acordo inteiramente de acordo acho que na eleição de Guiné-Bissau o objetivo tem que ser daqui a 4 anos não daqui a 1 ou 2 3 daqui a 4 no fim de mandato do governo que saia das eleições o objetivo tem que ser primeiro financiar inteiramente eleições sem pedir fundos exterior para financiar e preciso empreender políticas que não permitem criar riqueza para o Estado arrecadar impostos receitas financeir eleições na totalidade primeiro segundo em relação a que é que o presidente interino de CNE fala douta cênia de meios técnicos e materiais e humanos para se e cá na noite da eleição pelo menos no dia seguinte até na noite da eleição é impossível ter resultado para ver até madrugar assim até madrugar então para já esse vir o comando hora que mesa de voto fechado é que eu estou a falar não vai a dormir amanhã não vai contar não é? é que eu estou a contar alguém acaba que está a dormir não é? exato e então com meios o que ele está a fazer? contar a gente está a fazer e logo depois fecha as urnas tanto que um partido não acha que uma PRS está a fazer o PG7 está a medir a fazer mesmo ou que tem um representante de mesa ou que está assinado escanear ou mandar ou pôr na folha de Excel ou não tem resultado partidos tem resultado na Guiné-Bissau antes de CNN mas CNN está nesse sistema está acontecendo na Europa na Portugal sondagem estava saída mas depois contagem está continuando a fazer resultados e por combinação se a empresa sondagem desfaz a sondagem tudo bem mas CNN tem recebido dados tipo equipas tem computadores conectados a rede alguém nem me falou cuidado hackers não sei o que não não redes seguras e depois partidos ou coisa puro no computador tipo folha que não sei lá de que é que entra ele que não assinou onde? sistemas de controle por implementar para evitar fraude aquilo é que é o problema então eu quero cuidar à medida que a arras não entra ainda consolida modelo incorpora método de onde ainda está a atribuir mandatos diretamente para partidos em função de contagem se é possível meia noite de uma hora duas horas madrugada então até e melhor gente está na expectativa logo depois de volta de resultado sei e muito mais fácil de continuar em vez de ficar na incerteza até para cria suspeitas ah o resultado vai ser a manipular ou alguém na vossa pressão ou alguém na dar 4 milhões não sei o que tudo mais para cá para não avançar nesse sentido se eu faço aquilo continuamente eu vou precisar de observadores o que é que observadores não fazem para ver é que é que é que você faz confiança no sistema até a nossa prova não vai confiar no sistema se eu cria sistema credível onde é que o que acaba cada quem ter reconhecido o resultado para ter reclamação ali a colama na essência assim que está fácil ou que eleições correm na Cabo Verde tipo e não notícias eleição depois ganha que outro pira reconhecer pois é nós esperamos dentro de 4 anos ainda criar meios para poder próximas eleições para antes de madrugada não falar madrugada fora pronto para contagem fácil para conhecimento pelo menos que primeiro avançado para poder também que ansiedade que atritos que por mim aconteciam necessidade enfim e manga outras coisas não vou falar dessa vitória de coligação pai-terra-dancar que pronto não abordava aquele bocado na campanha e foi uma surpresa mas surpresa tudo e com maioria absoluta que até não em pensar mas era possivelmente difícil para qualquer um de 10 partidos para conseguir maioria absoluta sim e hoje vamos falar de motivos de derrota de madrugada ou de vitória e tem um elemento importante que vou frisar facto da existência de PTG partidos trabalhadores da Guiné do Bocha Candé PTG e madrugada é o mesmo eleitorado essencialmente Bafatá Gabu na região leste então para via do método de atribuição de mandatos o fato de desmembrar até cria votos utilizados que votos que está separado é que até permite ter um mandato que beneficia a MPG até a MPG no conto geral e cá sai muito mal na leste não entende não outras regiões dominam completamente na leste e cá sai mal não entende está no confronto direto até um fato notório que não quer lembra Frisa que Bocha faz uma campanha muito extraordinária e até campanha o grupo falou que faz campanha a favor do PGC e campanha centrada atacar Madem lá está é o mesmo eleitorado e foi uma campanha muito interessante muito inteligente e não só PTG mas também PRS que faz parte do governo que o atual governo ainda não pude falar do que fazer com Madem durante a campanha está mais portanto na atacar Madem e PGC ou seja coligação vai ter a arrancar conseguir beneficiar também 10 eleições portanto e dá para perceber quem que sai mais beneficiário e também que sai para a porta de resultados que o Tegos não tem ali em comparação que o 2019 PAGC conseguiu aumentar 7% não falar 7 cadernos mas conseguiu mais 12 acento enquanto em queda em queda saiu de 21 a 12 perdido assim desculpas saiu de 21 para 12 enquanto que PTG que acabou de criar aqui arrecadar 6 e também a PUDG tinha 5 acabou para 4 ficar com um deputado nesse caso e Nuno Nabiã que eleitura pode fazer que não vai ser o futuro também da formação sobretudo do PRS com o APU PTGB pois PRS tem estado no ok e preocupante PRS é um partido importante no processo democrático na Guiné e o único via de salvação do PRS é quando nascer um partido relevante e tem que renovar para fazer jus para o renome do próprio nome do partido renovar em todo sentido renovar das espaças jovens com nova perspectiva política e precisa de nova política e que a PRS para toda a Guiné mas PRS na situação política cristã tem que renovar partido nesse próximo congresso para dar espaço a jovens novas lideranças novas perspectivas de mobilização e fundamentar até porque a maioria da população da Guiné tem que ser jovem então jovem para jovem perspectiva política diferente a POU está com o risco de desaparecer até é muito provável que a POU na próxima eleição não concure a não ser que faça uma nova renovação e tudo mais e depois sorte de partir do estudo incluindo até o próprio Madem se é sorte não depende de que coligação pai não faz assim nos próximos quatro anos se a coligação muda a Guiné para positivo e é importante frisar como muda a Guiné para melhor é que é difícil se eu conseguir aquilo é por aumentar ainda sem maioria é por aumentar ainda mais que ele ainda implica como manga de partido se cura o risco de que tem nenhum assento no parlamento e na Guiné é visível se um partido que tem nascento parlamentar para sobreviver que faça então esse é o desafio que o partido tem seja se tem o desafio de uma vez por todas fazer que é que Cabral que eu consegui cavandar essa é a última oportunidade se é fácil que o partido tenha problema em termos de sobrevivência obviamente sobrevivência de partidos pode depender só dele está em perno renovar é um processo democrático tipo fazer tipo um currinha de fundo renovar fazer oposição construtiva mesmo consigo um caminho longe oposição construtiva está no parlamento não está na roupa sul mas fazer propostas ideias projetos assim criticar de uma maneira construtiva discutir questões substantivas do país exercer poder tipo atividade como deputado como político como cidadão é por aí tipo meio longo prazo procuram-se por mudar também na pele assim e tudo mais a política é assim ou é a democracia na que é o governo não está na questão hoje eu começar MPD no governo PSCV sai mas eu consegui voltar e depois sai mais MPD está de pé de recal assim que democracia mas para trabalhar para o país na Guiné-Bissau é que aconteceu durante desde 1994 partidos que estão trabalhando para desenvolver a Guiné-Bissau vai ser desta a ver vamos a ver vamos a ver vamos portanto em relação a dados que divulgados não tem quase não muita coisa para discutir porque tudo está limpo até porque apesar de algumas horas eu não falei dia de 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 publicação ou divulgação desses resultados mas acaba para acontecer aquilo que portanto odiado e esperado mas igual se não não passa para a questão de reações em que se assume se mais adianta passar muito bem alguns mais como se desenvolve sobre dados eleitorais até porque nunca falamos na questão de não espera para poder divulgar dados completos em termos de abstenção de derrência não sei o que foi isso e muito forte votos nulos também e próprias reclamações quase e que tem portanto vamos lá ver a hora que comunica dados divulga dados finais e assim não pude fazer nessa leitura geral porque e por parte ainda outras reclamações que ainda que bem pode ser difícil ou não em termos de de reações partidos políticos reagir é certo resultado é manifesto disponibilidade também em termos de colaborar no parlamento de viabilizar qualquer que seja documento que uma vez que não vai não falar em prol de desenvolvimento do país que não beneficia a própria Guiné-Bissau começando com reações até porque Domingos Suma Espera que líder de Pai Terra arranca aqui com a ligação e Dibde faz uma comunicação na quinta-feira mas acaba para abdicar de determinado de comunicação com a nação com o presidente da república estava para fazer o que fazer ele ia dizer para sexta-feira começando hoje para não falar a comunicação do presidente da república uma situação com a nação análise interpretação desse declaração onde é que primeiro e claro como e admitir como e poder e que tem um problema na nomeia Domingos Suma Espera como primeiro-ministro caso plataforma indica-se nome até porque sustenta a comunidade política o trabalho adiante o ribatras para bem do país e também e alertar bom quero tirar tudo que ela não deixou para fazer leitura de mensagem permitindo primeiro antes a presidenta falar de partidos políticos e um coisa também positivo que toda a esperança como a democracia está no bom caminho na Guiné reações de partidos tudo partidos principais PRS PTG até declarações muito positivas reconhecimento derrota felicidade adversário mostrar predisposição oposição construtiva no parlamento esta é uma coisa nova na democracia guinense e algo novo até e pena hoje aconteceu 1 de fevereiro notícias na todo o mundo eleições correndo na Guiné de forma exemplar não só para a África como para o mundo notícias saírem mas mais no espaço lusófono ou vizinhança africana e tudo mais e que assuma augur de munho e chega a raça e devia promovir como um exemplo até de que organizações internacionais dá falha promovir é um exemplo democracia eleições da Guiné é um exemplo partidos eleições bastante positivas construtivas que te dão esperança como o parlamento abre coisas não ocorrem de melhor maneira para bem da Guiné agora sobre declarações do presidente eu tenho 12 pontos primeiro implicitamente irreconhecido derrota se derrota pessoal irreconhecido derrota pessoal e aposta na cavalo errado até em vez de ter uma posição equidistante em relação a partidos políticos até se créditos na sua viva e posicionar apoia esse partido e estava a mim que fundá-lo a mim participando da fundação não sei o que uma derrota pessoal não falava bem no início derrota de uma dama te explicar para ter colado com o presidente eles dois que perdem eu reconheço aquilo mas não acho que me faz também uma leitura de quem sai na urna não é? sim povo quer se goste quer não povo pronuncia claramente para mudança mas e que mudança só do governo mudança global do rumo político no país e ao assim o governo para bem acontecer eleições legislativas daqui a um ano e meio e não acontecer eleições presidenciais povo muda de rumo não acho como eu percebi aquilo daí e mostra predisposição para no meu governo até porque ele tem um fato até que nunca considerava mas nessa declaração empanhal ele presenta exercício do CDL e não fica mal na fotografia na CDL quando não apresentou hostilidade contra a PGE sobretudo sobretudo depois de um ato eleitoral e não só da CDL até da União Europeia das Nações Unidas porque União Europeia vamos dizer Portugal que país na União Europeia que história conhece bem conhece Portugal dentro da Cretá Portugal que o Portugal Marcelo vai visitar Húmero se socou não sei quem ditador autoproclamado não sei quem não Marcelo vai visitar chefe de Estado de Guiné-Bissau que ele é eleito adeptos simpatizantes militantes do PDC que a desgerência de direito mas Húmer ganha a eleição na urna e ganha depois que tem e negocia e tudo mais e ganha ou quem ganha a eleição na urna e está tendo a legitimidade nos países democráticos então reconhece aquilo ele é claro agora se ele quer reconhecer se está no meu governo o primeiro-ministro apontado para o PGC manda o país ainda começar a escala de ser lista ainda começar a ser o tipo tem que se ocupar a carcebil e tudo mais não tem assim como até até nascer amigos Manoel Macron e tudo mais aquilo assim para mim não é como ele não viola a democracia então ainda fica mal sobretudo perante um povo que fala como o nome tem mudança e que teve escolha mas ainda bem que reconhece como implicitamente como EPR e ao mesmo tempo da governo a quem que ganha agora outra questão que assumiu para discuti-la tipo pai quem ganha apoio ou quem ganha apoio não sei o que sim sim porque pronto tirando esse sim esse não no papel de ela mas não pode depois não pode avançar sim não pode avançar porque até porque questão de prioridade que não vai ser desde o governo não pode pôr para o último sim porque assuma que o presidente da república falou com ele está disponível portanto e admitiu com e que tem um problema na NUMIA ou CETA nome de Domingos Simões Pereira assuma primeiro-ministro o que leva o que ele também ia abrir mais suma-cufa e pode estar ligado não só a ex-abertura como presidente também do CDAO em exercício do CDAO perante o uso da comunidade internacional e relações com a comunidade internacional e a própria CDAO em termos na subregião porque para dar o exemplo o povo tem que dar o exemplo não é? Exato Nesse caso esse e mais uns e tem a ver suma percebeu o papel tocar naquele assunto talvez porque independentemente de questão de ser o presidente em exercício do CDAO mas também a própria leitura que ele faz de uma profunda leitura de que sair de esse resultado que vontade do povo enquanto isso para encarregar PAGC ou coligação para ter arrancar liderado para Domingos Simões Pereira para poder pelo menos mandar nesses quatro anos para o programa agora agora e não vai abrir caminho para Domingos Simões Pereira para a plataforma para Indica Domingos Simões Pereira ou quem acabou de entender ou pensa e poder indicado como primeiro-ministro para apresentar a presidente do programa próximos dias e também na minha opinião quem acha uma coisa e manda nome outra coisa quem entende e por isso é melhor não foi o melhor para poder passar adiante ou poder liderar essa está bem nas condições normais nas condições normais tipo PGC na propria nome de Domingos Simões Pereira na condições normais e presidente na CETA nas condições normais mas democracia e Inés tem ainda caminho longe para fazer e nunca estão nas condições normais então o que é primeiro o que é que o pai não fazia e depois o que é que o pai não fazia o que é que eu não fazia a mim eu estava pensando em dias será que PGC ou DSP 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 não consegui tipo coabitar ou sim exatamente coabitar durante um mês eu estava pensando será que durante um mês eu não consegui coabitar foi bem eu vi só DSP Sissoko na Guiné Vissau aos na Guiné Vissau aos Sissoko está mandando tudo com isso e e mata o parlamento e não controla a justiça não é governo ele e governo militares e tem pacto com militares pelo menos que chefias militares se exugou ou ainda controla tudo no governo e implementou uma coisa que sim precedente na Guiné até tempo de Nino porque a Constituição está a falar como o Conselho de Ministros está presidido pelo Primeiro Ministro e se viram que a Constituição foi feita a medida de Nino Vieira mas o Presidente pode presidir sempre que entende na sala presidida sempre que entende está na lei mas politicamente que é aquilo a Ministra fala e que é para bailar tudo quinta-feira e fazer parte desse caráter até esse conselheiro que eu consegui convencê-lo e que é assim eu tenho que deixar o Primeiro Ministro dirigir a equipa ou por bailar ou questões importantes a discutir ou tem reuniões de espaço primeiro com o Primeiro Ministro de semana ou não sabe até o Primeiro Ministro falou Presidente o Ministro vem na próxima semana não tem assunto não sei que postala soma ajudador soma papé entre aspas mas é que chega lá tipo posso mando esse que tem feito mesmo se o Madem ganhava com a maioria absoluta ou o Madem PTG o sistema não continua mesmo não entende partidos ganham com a maioria mas é que tenham fogo é que tem espaço para respirar se socorro sempre presente agora realidade muda para ver não tem situação de coabitação é que não falou com o Madem e é domingo sem mãos para ela na segunda reunião do Conselho Ministro não é eu tenho se socorro a presidir se socorro não humilha sem ministros depois também eu vi não diz que se são um bocado não pensa não tipo não junto aqueles homens não põe eles diante não é aqueles homens para não compara-lhes é assim domingos tem esse tudo de feitos não é na cena política guineense não é domingos se não esperar e político mais traquejado melhor até nessa travessia de deserto e teve tempo de estudar para ser doutoramento não entende e depois vai ganhar negócio com maioria absoluta como é que domingos não engolique que se socorro desmando desplante se socorro vão entender é que nos indica compatível e por não funcionar só tem um presidente que estatura de presidente de presidenciável que tem que estatura chefe de estado respeito e que atitude de socorro como é falado está tem exemplos banais fala ministro gravata gengui ou epá papel que lindas são tipo se colaboradores até um bom líder e que estão milha se colaboradores diante de lindas nem que estão milha um bom líder sobretudo fora ou está valorizado no lindas até dentro do quarto dentro da sala reunião pode criticar deles na cabeça não sei o que eu vou fazer mas fora então é minha opinião se calhar não está errado domingos Simões Pereira cana de suportar aliás se socorro cana de ser o capaz de se posicionar como chefe de estado cana de te referir na governação porém motivo domingos domingos Simões Pereira como primeiro-ministro cana dura um miss o problema aqui nascer vai lá choque tem e não fala mau funcionamento das instituições e demitir o não 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 agosto de 2015 não entende mas está aqui lá não acha com pai coligação pai está na pergunta eu tenho que mandar um nome que é cá domingos de Mons Pereira nesse nome que é o nome que pode saltar à vista assim a minha opinião pessoal sei que lá militantes de países na Faridão Pedra mas a minha opinião pessoal é que não me adianta que está na arena política e tem duas gente que tem na mente e tem a manga de se aparecer mas pelo menos duas gente tem que na mente Paulo Gomes e Carlos Lopes Carlos Lopes é mais difícil do que Paulo Gomes para ver o que é Carlos Lopes se a atividade acadêmica e te dá lá na manga universidade no mundo na África Sul na França e nem complicá-lo em termos de desfazer na Inglaterra desfazer aquilo é tudo não acha como Paulo Paulo Gomes e tem uma essa atividade profissional e que está vincular em uma organização e tem essa atividade profissional própria mas ele é alguém que tipo e que está aqui que é coisa de politiquista de visão e um alguém que tem credibilidade até engancha como ainda por entender melhor que o presidente do que Domingos Simões Pereira por quê? porque é que até não é passivo no passado não entende? entre um outro é que teve problema então ainda seria uma melhor aposta não é? do meu ponto de vista não é? eu sou um conselheiro europeu não sei não mas para bem do Guiné ele é alguém que tem credibilidade internacional é o conselho fora e competente não é? lá também até na Bíblia do Domingos formou um governo que é meramente partidário não é? Braima permitem só conseguir aguentar o raciocínio na pedição não intervinientes até ali não sabem não assistem muito muito bem discussão só não fica muito bonito mas é espaço de nosso tudo é um espaço que não reserva com muita responsabilidade e portanto não nos deduzir como tudo nos telespectadores e ouvintes certas 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 palavras podem oferir sensibilidade de de não de não telespectadores e não só também para não ter respeito a não dirigentes militantes e candidatos independentemente de ser corres políticas mas que estão responsáveis ao máximo nesse caso e a mim que sana que sana dirigir esse programa Braima também tem essa particularidade de responsabilidade sou uma comentadora e própria voz vou ter ainda mais responsabilidade que a mim que sana dirigir as entrevistas para mim porque sim a voz acaba-lhe pena para não fazer essa discussão estava muito bonito quando continuem nessa harmonia troca sugestões conversas que não permitiram partilhar para não olhar portanto mensagens que não transitorais agradeço voz imenso uma voz maior que tudo sem voz não está a falar sempre e cada vez faz sentido para não sair Braima sim desculpa obrigado para a maneira que vou continuar com nós Braima sim desculpa eu poderia continuar Paulo Gomes até na ajuda da SP líderes de pai para formar um governo não é? 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 que tenha competência para fazer que mescla aquilo é que o país precisa dela e que só governo de base partidária para que não seja mais do mesmo não é? não é? se não nomear alguém ministro alguém já que foi ministro no Mangaribiana na sua carreira não apontar mas o que é que eu vou fazer para Guiné? não é? não é? não é? então é que vale a pena é como Paulo Gomes Paulo Gomes ou alguém de competência similar de perfil similar ao Paulo Gomes até pode ajudar com ligação de pai a forma que tipo de governo que não tem impacto nem imediato não entende? além de fora e tem credibilidade em termos de ter acordos de cooperação implementado e que aqui acordos de cooperação como a Odacina folha só põe na gaveta não acordos de cooperação para pôr no terreno e também atrair investimento estrangeiro que emite importante capital para investir na economia exatamente realmente esses os nomes e portanto e uma sugestão brilhante mas o certo é que portanto se uma é que ação é na terreno e por ser ainda bem que o salva militantes do PSGC poder de aliança não falar assim de plataforma poder ter muito ideia assim mas poder ajudar tirando esses quais nomes que vou entender um nome ou dois tirando essa sugestão brilhante que dentro de plataforma que pode ser alternativa na caso de economia ou digitado o nome de Domingos Mas Paira Ora bem então dentro do partido neste caso voltando ao aparelho do partido e tem muitos nomes tipo Otávio Otávio Lopes né e foi candidato a liderança do partido em um quadro do partido também é um alguém que é capaz de lá está não sei explicar que relações que é com o líder do partido e efetivamente é participar na campanha quer dizer que esta é em sintonia e depois também tem um candidato novo que é o jovem que João Bernardo Vieira tipo Domingos Simões Pereira por ir apostar também a um jovem que é para dar um lufado a dar fresco a ação governativa na Guiné também por isso cedo jovem mais ou menos idade se socou se calhar por ter relações mais apaziguadas do que um alguém vamos dizer mais sénior como o de Minas Simões Pereira e mais na perspectiva então pronto muito bem em relação ao programa do governo não sabia como o mencionava é casos muito fundamentais ali que não passa na antiga banela que questão de fome que questão também de coco de caio e faz um dos partes desse programa não fala assim de prioridades imediatas de Domingos Simões Pereira daqui e na PAPEA e também incluindo a reabertura de escola o mais rápido possível para fazer possível para aulas começar em tempo real tirando esse calco e outras prioridades como esse governo pode tentar trabalhar nesse primeiro tempo pelo menos 100 dias de graça que normalmente está acontecendo 100 dias de graça em um momento particular em 2019 há 4 anos foi urgência que era o coco caiu agora urgência que o coco caiu para resolver o problema com a emergência não está tendo tempo de discutir questões fundamentais forma de resolver a questão do castanho de caju e por essa via reduzir o benefome de que não passa fome para ver que eu consegui escurir a castanha de caju um novo governo que tem que fazer e tem que comprar coco caiu de tudo camponeses produtores e não comprar do intermediário não tem que comprar diretamente e armazenar para quê? para permitir dar dinheiro a da gente de dinheiro a população para comprar ser a rússia e fazer tudo e depois o governo através de mecanismos oficiais tenta escoar para estrangeiro um agente senhora nome tem manga de nomes possíveis linda tem manga de nomes possíveis que seja DSP então tipo compra coco vindo-se no dinheiro peça a fazer mistura e depois o rende a maneira de colocá-lo no mercado internacional se calhar os compradores têm o vendê-lo intermediários eles é fácil é bem ok bem então o que é que é fundamental é sim coisa no imediato mas coisa mais importante que é que não convida ministro quem quer ser ministro de indústria ou ministro do comércio ou eles 12 a trabalhar junto prioridade do ministro da indústria na trabalhar com o ministro da agricultura e do comércio junto para ver setores relacionados eu falei isso como no espaço de 12 meses a contar de tomada de posse do governo no espaço de 12 meses ou o inaugural ou gostando a construir fábrica de transformação de castanha de caju que não transformou o cuco para embalar para exportar para o mundo fora para vendê-lo no supermercado e que para vendê-lo para vietnamitas ou indianos que não levá-lo para descascar na terra depois exportar para a Europa Europa empacotar e pôr no supermercado e ganha dinheiro transformação transformação estrutural que o Carlos Lopes está falando da escravidura prioridade tipo eu não falava ninguém nunca faz mais nada durante 4 anos construir fábricas de transformação de castanha de cajulim não exportar diretamente para o mundo fora algum dia na ponta não a gente que está na visão mas a gente que está fora na Europa na América Brasil a Oceania que não ouviu negócio caiu com a entrada no supermercado e falou estimado cliente onde tem promoção de cúmulo caiu até de artigos e de produtos mais caros que tem mais caros com 200 gramas então é um preço muito exorbitante que exatamente o preço está baixado até fazer promoção não sei quem mas nunca promoção de cúmulo caiu nunca aquilo é que não está consumido não é? não está consumido como aperitivo e não só na todo o mundo até que ministro tem que sair e tem que viajar fazer isso para a expressão do mercado e tem documentos publicações que estão publicadas sobre o mercado do cúmulo caiu o tem que pagar custa para aí 2 mil dólares mas é um documento aquilo é um investimento para ler para saber o que é que não passa até tem países que podem mandar investidores para ver até consumir assim que o país está melhor assim que o rendimento do índice está querendo e assim aquilo é que está distingue países ricos de países pobres industrialização transformou produtos e acabou a estar falando como a campanha no Napolo mil francos não sei o que aquilo é que tem a noção de desenvolvimento desenvolvimento e que alguma não apoia press não ora grande parte do cúmulo pudo na transformação que a gente executou como para fora ela cura e não botrasse ela apontou o press e aqueles que não apoiam o press não entende assim que está facil que lhe cúmulo caiu que lhe em termos de emergência ensino e vai a abrir escola até em piores e muito mais do que abre escola há tempos piores ensino em Guiné-Bissau está nas ruas da amargura não é? não tem manga de ensino privado aí uma família se quer ter não é pós é ser filho que vai para estudar não entendo é que precisa para passar na Guiné é preciso fazer coisas imediato e coisas estruturantes nem imediato não acha nem imediato e que é só para ensino globalmente o governo tem que assinar um acordo que todos os sindicatos centrais sindicais exatamente Celestina indústria ligeira exatamente transformação de castanha caju sumo de manga e tudo mais e então para ter um acordo pela legislatura não é? falei não sabia como eu me esti o governo não ia trabalhar para seguir esse aqui plano para fazer seguimento para acabar com a greve não entendi para ter uma paz social e a partir daí aquilo não garantiu como a escola não aconteceu mas a escola não aconteceu missão de ministro e para reformar todo o sistema de ensino o sistema de ensino tem que renovar renovar não só em termos de matéria mas também em termos de formação de professores formação contínua de professores através de acordos de cooperação que ele está conseguido até eu portanto acordos de cooperação de quem não mandou professores de outros países tipo de portugal não entendi então no tempo não tínhamos professores de rússia professores de cuba professores de química por exemplo não é professora de biologia carmen fuentes corte de páscoa de inglaterra Estados Unidos exatamente professores de inglês que ele é pura facilo e para nivelar para a deriva para o globo melhorar o sistema e ensino de português português tem que ensinar o soma língua segunda não não para ir na évora ou na Lisboa não não para ir na missão ou na bamba dinca na bubache ou no papel de jugu depois no papel crioulo depois português também português tem que tratar ser uma língua segunda se tratar de ser uma língua segunda a gente vai aprender português com mais facilidade sem ter uma vergonha no papel então a língua que não está aprendendo então nível de ensino não melhoria naturalmente porque a gente não está percebendo matéria então essa é para a educação no imediato e depois e tem uma outra coisa urgente para fazer em termos de não acho como fundamental e que a sua ação governativa uma coligação pai ou que o parlamento reunir ou que vá para votar elegem mesa para caber em invenções de como método onde método onde acaba cujos deputados método onde está aplicado no parlamento implica como terceiro partido ele que tem primeiro secretário legislador fácil justamente para ter equilíbrio na mesa ainda quando tem a representação de quem que ganha segundo e terceiro aquele regimento da Assembleia é claro para cada motivo de instabilidade para fazer coisas conforme o regimento mesmo que tenha direito de que a vota tem que fugir tem que propôr para que o partido mas o que é que ela perde se a vota aqui lá tem a vota para que as coisas passam a calmas para o que o parlamento não discute parece que uma imagem do Dr. Brahma que não comentar a partir de Bruxelas ainda aqui não fazia uma análise sobre dados da feira passada de as sete mil eleições legislativas na Guiné-Bissau da vitória com ligação para a terra branca que constitui para ou seja antes do dê-t a nossa de volta e houve uma queda de linha de comunicação, eu não quero explicar aqui motivos, mas Brahma, o Sano, o Sano, o Sano, o Sano, o Sano vai para a base. Entretanto, o Bruno falava na questão, antes de não terminar, porque não sei, é de tempo também, é verdade que esse comentário que eu fazia nesse momento, e pronto, nunca podia agradecer a todos os gregos e troianos, mas parecem que não consegui juntar tudo, ou seja, eu consegui juntar tudo, de forma que, até ali, coisas têm andado bem, e não têm, não, telespectadores e ouvidos, somente têm colaborado, e de forma aberta, e não pude falar, na nome daquele bambarandado que juntaram, a nossa história irmã, independentemente de cores políticas ou desportivas, seja o que for, cada um a defender, de hora que eu respeito a diferença, seta, obcrítica, crítica de uma forma construtiva, dentro de, não falar assim, de uma linguagem própria, sem ofensa, sem humilhação, que tem que resolver. Com uma boa conversa, tudo está a resolver. Doutor Abraima, é verdade, como a nossa riba de tempo, mas não volta, logo que elenco, nome, mandado, para a presidência, o que quer dizer que eu ia nascer brevemente, ainda para a semana, com a comissão amanhã, e depois que ela também não está mais, marca presença, mais uma vez, hora que eu falado com uma... nome que não digitar para o primeiro-ministro, setado, que ela avança com esse elenco governativo, não vai analisar cada peça, portanto, nesse quadrado. O microfone está à disposição, para deixar não só mensagem, conselhos, sugestões, mas também, antes de que elas, o Puri faz um remate final sobre essa conversa. Ora bem, sim, senhor. Então, a próxima etapa é, coligação pai, apresenta o nome, neles que te nomes, alguns nomes de li, e telespectadores também apresenta alguns nomes interessantes, que eu pude enviar, não é? Mas, a ser assim, então, até conforme o governo, como fala, mistura lindas de partido com lindas de sociedade, não é? Faz-se projeto de governação, um projeto de sociedade. Que lhe é fundamental, não é? Até para sucesso e para mobilização popular. E, porque o Nota de Guindes, Mangres não é a manifestação de guindes, da alegria para o resultado, mas, e que tem que ficar só no resultado, não é? Festa tem que continuar em termos de governação com resultados, não é? E trabalho. Queria que o governo, que capacidade de governar, de fazer transformação no país. E, então, um curso aqui muito importante, não é? No papel, vai há quatro anos, e o que aconteceu na Guiné, tipo, cargos da administração pública, não é? Secretário de Estado, ministro e nomeação política. Mas, cargos da administração pública, a partir de diretor-geral, a base, concurso público. Só fazer, uma melhoria a qualidade da administração pública, que até que não beneficia políticos, não é? Para ver, ou que o ciclo político muda, partidos muda, a administração pública está ficando no mesmo nível de qualidade, vai ter ninguém de competente, não é? Ou que há alguém que não baila, na concurso, a mim, é-se que não tem nada para fazer para a cultura, por exemplo. Ou a mim, é-se que não tem nada para fazer para a pesca. Cria, cria, frota nacional de pesca de Guiné, não entende? Cultura, cria fundo de promoção cultural para apoiar cineastas, artistas plásticos, músicos e tudo mais. Só para dar alguns exemplos, não é? Que ele é fundamental. E, depois, não é para ver mais, der coisas ao que o governo sei, não é? Com certeza, com certeza. Então, não repite mais como há, ao que o Parlamento reuni, para a primeira sessão, para continuar, e o discurso positivo continua, de tudo parte, não é? Partidos do governo e partidos da oposição, para continuar, e sim. E depois também, e preciso que, adeptos, simpatizantes daquilo que ganha, não é? Para que você tenha, que arrogância, de choca, de falar, amigo mais bom, não sei o que, não, aquilo passa, e eu gosto, jogo o cabalho, e preciso, para ele, preciso respeitar tudo parte, para ver, para que não vai adiante, eu preciso ser aqui dos partes, não é? Quem que não governa, quem que está na oposição, e dois que é importante. E, para levar aqui, o que é que me fala, nomeação, eleição de mesa, para facilitar, um coisa rápido, para tudo, de acordo com o regimento, não sei o que, para Guiné-Bissau, de uma vez por todas, com 100 anos, com 100 anos, para o pé de tudo, 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 tudo guinense, é fundamental. Mais detalhes, não vou discutir mais tarde, mas no imediato, é isso que é fundamental, e depois também, para que caia na tentação, não é? E preciso fazer coisas, de, fazer compromisso, que a presidência da república. Quem que ganha eleições, e pai? E pai que não formar, governo. Nada, com uma pasta ali, pasta lá, não. O presidente tem que posicionar, como chefe de Estado, o pai da nação, não é? Aconselha o governo, chama o governo, mas assim, se influências, que tem tanto fora, e tudo, para facilitar, não é? Fazer presidências abertas, que nunca é capaz de entrar na Guiné, não é? Para menos, se atentar a rosa, não é? Deixa o governo, governa, fazer presidência aberta, acolhe um tema, alguma isto aí, leva o governo, leva a gente, não sei o quê, vai para a escola, vai para a universidade, vai para os jovens, coisas que eu ainda para passar. Então, deixa o governo, pega o governo. Muito bem, a Ruisa da Mata, aponta-se contra o partido, que ganha eleições, ela está com o presidente da ANP. Sim, exatamente. Ela está com o presidente da ANP, e também, primeiro vice-presidente, e depois, segundo partido, tem a direito a segundo vice-presidente, e terceiro partido, tem a direito a primeiro secretário. É isso que está no regimento da Assembleia. Muito bem, doutor Braima, é um prazer, mais um beaz, nés especial, as nossas conversas, não vou voltar para a semana, seguramente, assim que, nome, plataforma, vai ter arrancado, portanto, indigitar, manda nome do primeiro-ministro, futuro primeiro-ministro, para a presidência da República, para não ouvir a resposta do presidente da República, Sissoko, embalou, e logo, também, para não ficar na espera de que a canabá seja o elenco governativo, de que não discutir, peça para peça, em relação ao futuro governo. muito obrigado para as análises de intérprete, não por falar brilhante, já me suspeito para falar aquilo, mas a própria nossa telespectadora acabou de deixar aquilo ali, na tela, que eu sei comentários, das quais, não disse, algumas lê, que, Celestina falou obrigado, Marcos, cá, falou obrigado, gostei da abordagem, portanto, dos conteúdos, Celestina devia ser uma nomeação pela carreira, e, enfim, não tenho ali, magra de alguns deles, ou seja, a maioria fica bastante satisfeita com essa abordagem, e não nos espera sempre transparência na abordagem que não pode aparelhar sempre, para, de uma forma clara, justa, e honesta, e também, não tenho sempre colaboração de nós telespectadores em termos de linguagem, linguagens obscenas e outras linguagens que, por diferença, sensibilidade de nós telespectadores, não tenho muito em conta, daí que, não tenho sempre essa atenção. Então, Brahma, mais um meiaço, muito obrigado para a Exbo Presença Livre para a semana não volta a ser adiante. Obrigado também, Caciu, me disse alguma coisa? Não, já está tudo. Obrigado. Obrigado também para nós super telespectadores que a gente está falando a voz e razão de não existência, a nossa motivo de boa, ou seja, ao contrário, a nossa razão de, a voz e motivos de não presença, a nossa razão de boa existência, de forma que não agradeço mais um meiaço para essa boa presença ali, boa companhia, que é uma companhia fantástica. Voltamos a estar, não nos voltamos a com vocês para a semana na mais um especial Conversas na Pantabá. Obrigado, boa semana. E assim, no ponto final na apresentação de ex-edição com votos de um bom, um boa noite e boa semana no nosso agente. Boa semana de trabalho, até lá, abraços, beijinhos das nossas conversas. Obrigado.